O amor é mais forte do que a morte. A ficção está cheia de personagens que nós, leitores, nós, pessoas que assistimos filmes e consumimos livros, nós amamos odiar. Odiamos amar, não sei, né? Depende do que a gente quer. Os personagens que mais nos chamam a atenção são aqueles profundos, densos, os vilões que a gente olha e fala, puxa, isso aqui é forte demais, então a gente consegue seguir aquela história. Não é aquele vilãozinho que só tem cara de mau e tudo mais, né? Não é a cara que eu fiz no começo aqui, mas é aquele vilão completo, que é humano, que você sente que ele tem todas as características e alguma coisa aconteceu aí no meio que ele é desse jeito. Então, nesse vídeo, eu vou te dar sete segredos que você precisa incluir na sua escrita quando você for criar vilões, vilões convincentes e tudo mais. E se você chegou no canal Café do Escritor hoje, pela primeira vez, segue aqui embaixo, clica aqui para que você receba todas as atualizações. É claro, eu vou querer que você curta o vídeo, que você compartilha, que você comenta aqui embaixo. Tem muita coisa aí. Então, vem comigo que eu vou te falar sobre como criar vilões convincentes para a sua escrita. Eu faço inúmeras leituras críticas, muitas edições de livro, fiz muitas, continuo fazendo. Então, assim, eu tenho contato com muitas histórias, muitos autores e a forma de narrar de cada um é diferente. E teve uma história em particular que me chamou muita atenção. A história estava muito bem feita, muito bem construída. Enfim, o autor pesquisou muito, foi atrás daquele assunto que era o assunto principal, que permeava toda a história e tudo mais. E ótimo, muito bom. Elogiei bastante, mas daí eu cheguei no final e falei cara, tem algum problema com essa história. Tem alguma coisa aqui que não está dando, sabe? Está faltando. E aí, depois de rever, voltei o texto todo, eu descobri. Era o vilão. O vilão da história tinha problemas. E eu vou usar essa história aqui como pano de fundo, também comentando aos poucos, nesses sete pontos que eu vou te explicar sobre como criar um vilão, né? Um vilão ou vilões que sejam realmente convincentes para a sua história. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se veja a importância que é mostrar a sua obra para uma pessoa que possa dar um retorno profissional sobre aquilo que você escreveu. Quando a gente escreve, eu estou falando de mim mesmo também, a gente nem enxerga tudo mais. Então, a gente está tão imerso, tão mergulhado naquele conteúdo que coisas poderiam ser melhores. A gente poderia extrair muito mais daquilo ou consertar alguma coisa, como é o caso desse exemplo que eu citei. E a gente não enxerga. A gente precisa de ajuda. Então, aqui no Café do Escritor, a gente dá essa ajuda para você. A gente tem todos os serviços, né? E no final do vídeo, eu vou te falar mais sobre isso, como funciona. Então, para que você justamente não deixe a sua história faltando partes, ou capenga, ou não funcionando, tá? Então, isso é extremamente importante. Fecha parênteses. E eu preciso dizer e repetir. Criar um vilão convincente é essencial para manter a sua história andando, para que ela seja forte, para que o herói tenha que fazer muita coisa, tenha que enfrentar muitos obstáculos e superá-los, né? Em função de que o vilão está dificultando as coisas, para que essa história realmente seja forte. E aqui, só explicando exatamente o que é um vilão. O vilão é aquela personagem, aquele personagem que é mal, é malévolo. Tem uma carga de mal muito grande, tá? Então, esse é o vilão. Aquele que vai fazer mal mesmo, vai colocar todo no caminho do herói, dos outros personagens. Toda aquela carga negativa, muito difícil, muito forte, para que ele vença e não os outros. Então, uma pequena definição do vilão diz o seguinte. Em termos literários, o vilão é um personagem de uma peça, romance ou algo semelhante, que constitui um importante elemento maligno na trama, tá? Então, o elemento maligno tem que estar nessa trama para ele ser um vilão. Então, gente, é isso aí. O vilão é uma coisa ruim mesmo, né? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar para você é que o vilão precisa ter traumas do passado. Pode ser traumas implícitos, explícitos, né? Isso pode estar só dentro dele. Isso motiva e faz com que ele faça tudo o que ele faz. Mas é importante você criar isso de uma forma muito bem consistente. Esse era o problema daquele exemplo que eu citei, daquele autor, que, sabe, a causa, o trauma, aquilo que motivou, essa motivação profunda, não era tão profunda, era simplesmente alguma coisa. Falei, tá, mas ele fez tudo isso, só tendo acontecido aquilo, é muito pouco. Então, precisou desenvolver. O autor realmente falou, olha, você tem toda a razão. Realmente, é muito pouco que eu coloquei para esse vilão. Ele tem que ter mais traumas, ele tem que ter mais coisa que alimenta, que faz com que ele, enfim, se comporte dessa maneira, de uma forma maligna e faça tudo o mal que ele está fazendo. E eu gosto de criar vilões, sabe? Eu gosto de colocar, assim, aquela carga, né? O pior que você pode colocar. Então, assim, aproveite aquilo que você não pode fazer na vida real e coloque no personagem. Eu gosto de criar vilões, porque justamente dá essa dimensão profunda. E, novamente, não precisa aparecer tudo. Isso pode estar implícito, isso pode estar na tua construção, mas as consequências e nos atos que ele fizer, isso tem que estar refletido. Então, essa motivação, esse trauma tem que ser muito forte. O segundo ponto é, faça o seu herói cometer erros críveis. Sabe aquela coisa dos filmes que o cara é invencível, que nada atinge ele, quer dizer, sério, eu canso disso, não sei vocês, mas eu canso. Eu prefiro um herói crível, alguém que cometa erros, né? Que não vai, por exemplo, naquele momento mais do ápice, justamente com o seu herói, né? O vilão e o herói. E aí ele poderia dar um tiro no herói e simplesmente faz um discurso. E esse discurso enrola, enrola, enrola. E, de repente, por causa disso, o herói foge. Gente, evite clichê, tá? Faça coisas mais profundas, mais bem construídas, que vão mostrar a inteligência desse vilão, porque o vilão tem, na minha opinião, tem que ser inteligente. Ele não é um boboca que simplesmente sai chutando tudo. Ele tem alguma coisa muito forte e ele é inteligente, né? Em vez de ele usar a inteligência para o bem, ele usa para o mal, né? E tem muita gente que faz isso na vida real. Então, assim, use essa inteligência que ele tem, justamente, e aí você tem que construir um bom personagem, um bom herói também, que ele também não pode ser um boboca. Ele também tem que ser inteligente. Então, a força, as duas forças juntos é que dá esse embate e torna tudo muito interessante. Três, inclua revelações surpreendentes, sabe? Aquela pessoa que você olha e não dava nada por ela e, de repente, ela é isso, ela é aquilo. Esse vilão que parecia tão quietinho, aquela pessoa que você não desconfiava de nada e, de repente, ele tem toda uma história e faz tudo o que ele tem para fazer. Ou mesmo na revelação final, de repente, quando ele mostra a sua motivação, essa motivação é surpreendente, é uma coisa que realmente abala as estruturas. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que, sabe, tem que ter umas cores mais fortes. Não pode ser tudo tão pastelzinho assim. Tem que ter umas cores mais fortes para quando vem à tona isso, tem que falar, isso é realmente surpreendente. E assim, gente, a verdadeira maldade de um vilão, eu estou falando do vilão aqui, mas pode abrir isso aí para pessoas normais, mas a verdadeira maldade vem quando a pessoa poderia quebrar um ciclo, mas ela não quebra. Ela tem uma questão lá do trauma que vem, que ela poderia simplesmente dizer, não, eu não quero mais, eu quero pôr a mão na consciência, eu vou fazer as coisas do melhor modo possível, mas ela não faz, ela não quer. Então, na motivação dela, alguma coisa, sabe, não vira essa chave, essa chave continua para o mal, e vai se alimentando, e vai alimentando e vai aumentando até resultar nas consequências que acontecem na história. Ponto 4, pense na perspectiva dos vilões. Então, assim, aquela coisa, entra na cabeça do teu vilão, tá? Veja o porquê que ele faz isso, da maneira que ele faz. E para isso, você pode colocar, fazer um exercício, tá? Eu vou te dar um exercício aqui, que você pode fazer perguntas para o seu vilão. Então, você cria as perguntas, e, óbvio, né, você é o autor, você vai respondê-la. Então, crie muitas perguntas, todo tipo de perguntas. Essas respostas vão ser ouro, elas vão fazer justamente você se basear nela para fazer o desenrolar da sua história. Então, perguntas do tipo como essa, ó, o que você mais quer no mundo? E por quê? O que você mais teme no mundo? E por quê? Então, vai criando perguntas, as perguntas que você quiser, e essas respostas vão trazer à tona esse personagem. Isso vai ser um grande material para você trabalhar depois, e aí você justamente vai ter a perspectiva do vilão. Quer dizer, essa pessoa que você criou, ela tem vontades, ela não é você. Ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem objetivos, né, sejam bons ou ruins, os dela provavelmente vão ser ruins. Mas é isso que você vai usar de material para trabalhar. Cinco. Dê ao vilão uma relação com o personagem principal. Quer dizer, tem que ter um motivo para ele odiar esse herói. Eles não simplesmente um dia estavam andando na rua, um passou pelo outro, trombou, e a partir disso o seu diário, né, ou pelo menos o vilão, quer destruir ele por causa disso. Tem que ter uma relação. Eles tiveram alguma coisa lá no passado que motivou isso. Claro, algumas histórias, por algum motivo, isso começa a aparecer depois, né, mas se não tiver nada, como é que você vai construir em cima? Então, precisa ter um relacionamento, de alguma forma, colocar esses dois personagens, né, em alguma situação, que vai resultar nessa briga, nesse conflito enorme e gigantesco que você vai abordar. Então, novamente, né, nada acontece à toa. Tudo tem que ter uma motivação. E para não incorrer no erro do meu autor lá, a motivação tem que ser consistente. Seis. Torne o seu vilão multidimensional. Isso quer dizer o quê? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. A gente tem, né, essa dose de maldade e bondade dentro de nós e cada pessoa é assim. O vilão também tem que ser. O que acontece é que o vilão dá muito mais ênfase à parte ruim e o protagonista e o herói a parte boa, né. Protagonista e herói, não. O herói. A parte boa. Então, é aqui que acontece essa diferença. Mas, ele tem que ter, ele tem que ser motivacional. Alguma coisa dentro dele lá tem alguma coisa de bom. e você pode utilizar isso até mesmo, né, pro herói, né, se você aproveitar disso mais tarde, talvez. Mas, ele tem que ter alguma coisa de bom. Pega o exemplo de personagens psicopatas, mesmo da vida real. Aparentemente, são pessoas normais, né, porque a psicopatia tem tudo isso. São pessoas normais que você, talvez, não desconfie de nada e, de repente, ela faz o que faz. Esses são os piores, né, porque você não espera isso dele. Não é alguém com uma cara ou da enrugada e ruim e tudo mais que já mostra no lado físico toda essa maldade. Não. Uma pessoa é normal, boa pinta, é isso, é aquilo. E, de repente, ela tem tudo aquilo, toda aquela carga que ela carrega dentro dela. Mas, né, ela é multidimensional. Então, na frente, bonitinho, e depois ela faz o que faz. E o ponto 7 vai justamente nessa mesma linha, né. Então, dê vulnerabilidade ao seu vilão. Ele, em algum momento, ele tem um ponto fraco. Ele tem alguma coisa. E é esse ponto fraco que o herói vai utilizar para derrotá-lo. Porque se ele for 100%, né, isso também não existe, 100% ok, sem falhas e tudo mais, o herói não tem chance. Por mais que pareça que o herói está acabado, que o outro triunfou, que nada atinge ele. E aí, você tem que usar essa estrutura. Muitas vezes, a jornada do herói ajuda muito nisso. Porque ela vai mostrar os pontos em que o herói está perdendo, 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 perdendo. Mas, em algum momento, por algum motivo, o bandido, o vilão, comete um erro. Ele é vulnerável. Ele deixa escapar alguma coisa. Ele não só comete um erro, mas ele tem alguma falha lá no meio que o herói vai se aproveitar. E aí, ele consegue superar essa maldade toda. Então, estes são sete elementos, sete segredos essenciais que a sua história não pode deixar de lado quando for construir vilões. É só isso? Não é só isso. Tem muito, muito, muito mais. E aqui, eu quero deixar um grande recado, um grande conselho para você. Continue aprendendo. A gente tem que aprender sempre. A escrita é um aprendizado para a vida. E não só aprendizado, mas prática. Muita gente aprende, 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 mas não pratica. Não coloca lá, não faz um conto, não escreve alguma coisa do nada. A gente sempre escreve alguma coisa. Fala, não, vou escrever minha grande obra de cinco livros. Não. Escreve o que é possível, porque, de repente, como você não está escrevendo, não vai escrever cinco livros. Então, escreva o que é possível. E aqui no Café do Escritor, saiba que a gente pode te ajudar em todas as fases da escrita, desde uma mentoria, que eu dou individual, pouquíssimas, eu consigo atender pouquíssimas pessoas, até o meu curso, como começar a escrever um livro de ficção, que também ajuda, e muito, para que você consiga organizar as ideias, consiga estruturar, consiga escrever. Tem todas essas informações, também, muito mais aprofundadas, para que você escreva o seu livro de ficção. Também a gente tem os serviços, aqui, como leitura crítica, preparação do texto, a gente tem revisão, faz o livro, faz o design, a gente atende projetos completos, então, assim, a gente, do começo ao fim, a gente tem uma solução, também, de publicação e distribuição, que é interessante você saber, e você acha tudo isso, aqui embaixo. Tem os grupos, gente, tem 10 grupos aí, mais de 10, que você participa gratuitamente. Então, entra aqui embaixo do vídeo, você vai achar tudo isso, anotadinho. Tem também os livros dos nossos autores, tem vários aqui, tem o meu livro, tem o meu livro novo, é, meu livro novo que está vindo aí, então, que chama Publique o seu próprio livro, o guia essencial para produzir, e publicar um livro independente. Então, está tudo aí embaixo, e eu espero você, num outro momento, um outro vídeo, um outro assunto, e a gente continua conversando. Um grande abraço, até mais. E aí e aí E aí